Nove horas e vinte e seis minutos. O governo federal prevê gastar 450 milhões de reais para comprar terras destinadas à reforma agrária. Repórter Bruno Pinheiro. O governo federal anunciou a destinação de 450 milhões para a compra de terras destinadas à reforma agrária. Um movimento que atende à expansão de grupos como o Movimento Sem Terra, enquanto não resolve as graves falhas estruturais dos atuais projetos de assentamentos. O valor para a compra de terras destinadas à reforma agrária deve chegar a 450 milhões até o final do ano. Esta é a expectativa do ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Paulo Teixeira. O governo ignora o relatório recente de avaliação da CGU, que revela que mais de 94% dos assentamentos existentes não foram consolidados. Mais de 900 mil famílias continuam em condições difíceis, sem acesso a infraestrutura, saneamento e serviços essenciais, até mesmo educação. Diante do anúncio, a oposição tem se organizado para impedir a destinação de recursos para novas aquisições de terras, sem que antes haja uma verdadeira consolidação dos assentamentos já existentes. O planejamento, a matéria que está no Senado Federal, abre o orçamento fiscal da União em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, um valor suplementar no valor de 227 milhões de reais para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Este mapa, de acordo com o material que a Jovem Pan teve acesso, 215 milhões de reais seriam retirados da manutenção e funcionamento da farmácia popular, do sistema de gratuidade e 12 milhões de reais da atenção especializada à saúde. A falta de titulação das terras faz com que o governo tente fazer um aceno para os movimentos sociais que clamam pela reforma agrária. Essa discussão de liberação de orçamento e a retirada de valores do Ministério da Saúde ainda deverá ser discutida no plenário do Senado Federal.